Hora da dica de turismo no Japão. Dotonbori, o coração radiante de Osaka. A animada área de entretenimento de Dotonbori é o destino turístico mais famoso da província de Osaka. E reconhecido por suas chamativas luzes de neon, placas extravagantes e enorme variedade de restaurantes e bares. O nome Dotonbori geralmente se refere tanto ao canal quanto à rua que é paralela à margem sul. Ela é uma das áreas mais coloridas de Osaka e é um lugar que vale a pena visitar quando se viaja pela região de Kansai. A história dessa área remonta a 1612, quando um comerciante investiu em um ambicioso projeto, desviar e expandir o rio Mezu em um novo canal. Um novo canal trouxe com ele uma inundação de comércios e a partir de 1926, a área começou a florescer como um distrito de entretenimento. Após companhias de teatro começarem a chegar na margem sul do canal. A margem norte começou a prosperar com restaurantes e casas de chá que forneciam comida, bebidas e entretenimento aos frequentadores de teatro. Dotonbori é conhecida como um paraíso gastronômico, repleto de restaurantes, barracas de comida e bares. Na Segunda Guerra Mundial, as bombas destruíram teatros, com exceção do Xochikusa. No entanto, ainda há vários clubes de comédia de pequeno porte e o Xochikusa continua a abrigar clássicas apresentações de kabuki, ópera, dramas modernos e musicais. Dotonbori é famosa por seus letreiros e publicidades chamativos, como um gigante baiacu, um polvo, um palhaço e o cano e doracu. Todos competindo por sua atenção e criando uma atmosfera parecida com a de um parque temático. De todos esses, no entanto, o mais famoso é o de um homem da Glico, correndo acima da ponte Ebiço. Gostou dessa dica? Para mais dicas de passeios como esta, inscreva-se no canal do Portal Me e no Youtube. Até a próxima!